Eu sou Romulo Oliveira, sou Igor Minassi, nós somos professores e fundadores do PS Cerado. Uma das nossas maiores dificuldades frente à prática na medicina, que é encarar o medo. Basicamente um checklist aqui de coisas relevantes para que você possa fazer antes, durante e depois do seu primeiro plantão. Essa atualização particularmente nos deixa muito felizes, porque além de todos os módulos que já acompanham o treinamento PS Cerado e a regravação de muitas aulas, a gente vai trazer módulos especiais ou cursos extras especiais. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao curso de ortopedia do treinamento PS Cerado. Meu nome é Ronaldo, sou médico radiologista. Eu sou a doutora Cindy White. Bem-vindo ao curso de manejo de via aérea do PS Cerado. Meu nome é Igor Pagiola, sou médico, neurologista, neuroradiologista, intervencionista.